O pai de Edith Sousa morreu. A notícia foi confirmada em exclusivo à TV em 7 dias pela diretora de comunicação da Média Capital, Helena Forjas. A morte de Joaquim Sousa adiantou ainda a responsável do grupo que tutela a TV e, sem certezas, deu-se na quinta ou na sexta-feira da semana passada. Está assim explicado por que motivo a diretora adjunta de Informação da Estação de Calos de Baixo falhou, pela primeira vez desde que se transferiu da RTP para a TV, o acompanhamento de uma noite eleitoral. A participação de Judite Sousa na cobertura das eleições europeias chegou a ser garantida pelo canal, que, dias mais tarde, retirou o seu nome da promoção que passava em antena. Ver imagens na galeria. A TV decidiu não substituir a jornalista por outro profissional da casa. José Alberto Carvalho e Pedro Pinto asseguraram, assim, a condução de emissão de acompanhamento das eleições para o Parlamento Europeu. Judite Sousa tinha 11 anos quando o pai a assumiu numa entrevista recente. Judite Sousa revelou que Joaquim Sousa só a assumiu como sua filha quando tinha 11 anos e que tal facto levou o jornalista, hoje com 58, a pedir ajuda psiquiátrica. A responsável pela informação de Teddy é o único fruto do casamento dos Joaquim Sousa e Fernanda Rocha. De uma ou outra relação do pai, Judite tem uma irmã, Isabel Sousa. De uma ou outra relação do pai, Judite tem uma irmã.